A ericoverta é uma lagarta, era considerada uma praga quarentenária no Brasil. Pragas quarentenárias são pragas que tem um certo risco de ataque, mas que não tem infestação detectada no país. Na safra 2012, 2013, ela apareceu principalmente nas lavouras da Bahia, em algodão e soja, e se alastrou pelo Brasil com uma praga de uma severidade, de uma infestação muito rápida e com ataques muito severos, que causaram danos bastante elevados, principalmente nesse primeiro ano na Bahia, em decorrer da safra, em outras localidades do país. Ela tem uma capacidade de reprodução muito grande. Uma fêmea de ericoverta pode ovipositar mais de mil ovos em um ciclo, então isso é um número bastante elevado. Além disso, ela tem uma dispersão muito grande. Uma fêmea pode voar, ela dispersa esses ovos isoladamente, então não coloca tudo num só local. Ela pode voar até mil quilômetros, então você vê mil e quinhentos ovos, mil a mil e quinhentos ovos sendo dispersados em mil quilômetros. Isso dá uma rapidez de proliferação da praga muito grande. Ela é uma lagarta desfolhadora, principalmente, assim como outras lagartas, mas também faz ataques em outras partes da planta, principalmente nas vagens, em se falando de soja, nas espigas, em se falando de milho, em frutos. Então, realmente, além de ela atacar a folha, que vai dar um dano indireto, prejudicando a fotossíntese, ela vai prejudicar diretamente o produto final, como o grão ou a fruta, por exemplo. A grande dificuldade que a gente tem e vê dificuldades em relação ao helicoverpa é pelo amplo número de hospedeiros que ela tem. São mais de 180 hospedeiros conhecidos e isso abrange praticamente todas as culturas que a gente cultiva no país hoje. Entre elas, o algodão, a soja, o milho, o tomate. Aí a gente parte para ataques que foram vistos em cana, cereais de trigo, triticale, centeio, milheto. Então, realmente, a gente vê que é uma ampla, uma vasta gama de hospedeiros e isso é a grande dificuldade de se controlar.